Me chamo Gessangeli e vou falar para vocês sobre o tratamento clínico e indicação cirúrgica da neuropatia rancênica. Neurite é o termo mais utilizado para se referir à neuropatia rancênica. O termo neurite é utilizado quando há dor importante à palpação de tronco nervoso, associada à redução da sensibilidade no seu território com ou sem redução da força muscular no músculo enervado por este nervo. O dano sensitivo, ele precede o dano motor, isso é um consenso da literatura. Contudo, esse termo neurite, ele não é adequado para ser utilizado como sinônimo de neuropatia rancênica. Por quê? Porque nem todo comprometimento neural na ranceníase é decorrente de infecção ou inflamação. Pode acontecer lesão neural secundário à compressão de um nervo que está edemaciado por estruturas anatômicas vizinhas, seja ela ossos, ligamentos, túneis fibrosos, arcadas musculares. Com relação à duração, o processo neuropático pode ser classificado como agudo, quando ele dura um período inferior a três meses ou crônico. E nós temos ainda um termo que é a neurite silenciosa. Esse termo neurite silenciosa, ele é utilizado em uma situação aonde existe uma deterioração progressiva da sensibilidade e da força muscular por um dano neural sem que haja dor associado. O diagnóstico de neurite, ele é feito através da palpação de troncos nervosos, de teste de sensibilidade e da força muscular. O tratamento da neuropatia rancênica, ele é escolhido baseado na duração dos sintomas. Então, na fase aguda da neuropatia, o objetivo vai ser controlar o processo inflamatório, visão do alívio da dor, prevenção de dano neural e de incapacidade física. Então, nessa fase, vai ser muito importante o uso de corticoide, que vai ter esse papel de reduzir esse processo inflamatório. Geralmente, o corticoide de escolha é a prednisona, na dose de 1 a 2 miligramas por quilo dia, que ela é mantida até regressão dos sintomas e, a partir do momento que esses sintomas regrediram, o desmame vai ser feito de uma forma lenta e gradual por um período de pelo menos seis meses. Nessa fase aguda ainda, vai ser necessário o repouso do membro afetado e vão existir situações onde vai ser necessária a descompressão cirúrgica. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Na neurite silenciosa, o objetivo vai ser interromper e, se possível, recuperar o dano neural. Então, nessa fase, também está indicado o uso de corticoide, na mesma dose utilizada na fase aguda. Na fase crônica, onde o que o paciente apresenta é uma dor neuropática, já não existe mais lesão da lesão neural, o objetivo do tratamento vai ser controle da dor. Tratamento da dor com o uso de antidepressivos tricíclicos, de anticonvulsivantes, de neuroléticos e, por vezes, pode ser necessário também o tratamento cirúrgico. Um dos fatores importantes da produção da neuropatia rancênica é a compressão neural e extra-neural. Então, a cirurgia é utilizada com a finalidade de reduzir ou eliminar esta compressão para abolir a dor e melhorar a função neural sensitiva e motora deste doente. Então, quais são as indicações cirúrgicas? Pacientes com contraindicação formal uso de corticoide, abscesso de nervo, neuropatia que não responde ao tratamento clínico adequado em quatro semanas, pacientes com neuropatia subentrante, que é aquela situação onde o corticoide é introduzido, ele responde e, à medida que esse corticoide é reduzido, os sintomas recrudecem ou reentrante, que é aquela situação na qual o paciente responde ao corticoide, o corticoide é reduzido, ele é retirado, o paciente fica um período bem e, mais adiante, ele volta a recrudecer de novo. Pacientes com nervo NAR subluxante, a subluxação do nervo NAR, ela perpetua o processo inflamatório crônico, levando a danos adicionais, e pacientes com dor neuropática crônica, com déficit neural tardio e dor. Essa situação, ela ocorre geralmente em casos multibacilares de longa evolução, onde ocorre uma fibrose crônica e maciça, envolvendo alguns nervos. Os nervos LUNARES e medianos são nervos comumente comprometidos, nesse caso, e essa fibrose crônica, ela leva a um importante estímulo de nocepção. Então, a cirurgia é utilizada para liberação de ligamentos e uma epineurotomia, de formas a auxiliar no controle da dor nesses pacientes. Uma outra situação particular a ser considerada é a neuropatia do tibial, posterior. É uma neuropatia silenciosa, pouco responsiva à corticoide. Alguns trabalhos mostram que ela auxilia na prevenção do surgimento. Se ela é feita de forma precoce, ela pode ajudar na prevenção do surgimento de úlceras plantares. Ou, quando essas úlceras plantares já estão presentes, a cirurgia pode auxiliar na recuperação dessas úlceras plantares. Bom, então, a função neural, na presença de neurite rancêndica, ela deve ser monitorada sempre através de avaliação quantitativa da sensibilidade ao teste do monofilamento e da força muscular. Então, aquele formulário de avaliação neurológica simplificada, ele é muito importante, tanto para detectar o surgimento dessas alterações, detectar a melhora, piora, estabilização do quadro, subsidiar a conduta clínica ou cirúrgica e avaliar os resultados da intervenção. Essas são as referências que eu utilizei. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.